Prontinho. Pronto, foi? Já abriu? Tá falando. Oi gente, vamos chegando, vamos chegando, já tem gente aí com a gente? Tem. Vamos ver quem tá um. Marquei meu cabelo, tô toda descabelada hoje. Tô toda descabelada, tá muito calor aqui, gente, e aí? Temos alguém aí? 39 pessoas. Todo mundo em ponto. Todo mundo em ponto hoje, gente. E aí, tem tanto assunto pra falar. Boa noite, Eliane Pradelli, Maria Elisa Braga, Rosa. Boa noite, Maria Elisa. Que honra ter você aqui conosco. Eli Rivelli. Kleber, tô amando, viu? Seus vídeos têm acompanhado. A Ju, da Gede. Gente, pra mim demora um pouquinho pra atualizar, tá? Ó, gente, hoje... Hoje não vai rolar muito, não. Hoje é sexta-feira. O pessoal deve tá cansado. Trabalhou o dia todo, fez muito artesanato. Calor. Aqui tá muito quente, gente. Muito quente hoje. G, Galbão. Gil, Pandinho. Oi, Gil. Tudo bem? Kleber disse que vai fazer um vídeo gritando seu nome. Tô esperando esse vídeo. Eu amei o vídeo que você fez pra Magali, viu, Kleber? Ficou muito divertido. A mateca, a pavane... Tá baixinho? Melhorou, gente? Como é que é? Vamos ver aí o volume. Me fala. Tem alguém falando que tá baixinho. Desirê. Teca, prometo. Ó, meninas, é o seguinte. Pras meninas do sorteio... Eu quero pedir mil desculpas. A gente tá com muito trabalho, graças a Deus. Muito mesmo. Tem sido uma loucura. E... Eu não tô conseguindo dar conta de fazer tudo que eu tenho que fazer. Mas eu prometo que até terça-feira, gente, vai tá tudo o que é de correio. A nível de sorteio vai tá sendo encaminhado. E o que é por e-mail, a gente vai tentar mandar amanhã. Tá? E o sorteio que eu fiquei devendo... Semana passada eu fiz o sorteio. Agora eu estou devendo o sorteio da semana passada. A gente não conseguiu se organizar. A gente já baixou as listas de todo mundo que compartilhou e marcou duas amigas. Agora a gente vê e faz a verificação. Então, na próxima semana, vou lançar mais uma coleção, tá? Já vou avisando de antemão. Vai ter mais bolsas, sim, senhor. Vai ter mais bonecas, divirta-se, sim, senhor. Com outra modelagem de corpo, outra proposta. Serão mais cinco bonecas num novo projeto com bolsas. Dessa vez a gente vai incluir duas mochilinhas, tá? Uma versão pros meninos. Muito bacana. Tenho certeza que vocês ainda vão poder ganhar dinheiro nesse Natal. Mas é só semana que vem, tá? E hoje, gente... Conforme vocês viram, ontem a gente fez uma publicação pedindo pra vocês votarem. Qual das bonecas vocês gostariam de ter na live de hoje? A boneca que ganhou foi a ovelha. A boneca da ovelhinha. Aquela de turbante rosa que tá lá atrás. Maurício, acho que dá pra aproximar. Não? Dá com um pouco o pé. Então, o que eu vou fazer? Como o corpo das bonecas... Eu já expliquei na primeira live, quando a gente começou a desenvolver esse projeto, que foi na aula da bruxinha... Nossa, gente, dei uma jogada no cabelo aqui que até... Agora que eu tô me vendo, tô achando muito engraçado. Então, é assim, ó. Na primeira live das bruxinhas, eu passei o detalhe... O corpo bem detalhado pra vocês, né? E... Gente, tô achando muito engraçado. Passei pra vocês o detalhe do corpinho das bonecas. Então, eu recebi algumas mensagens em box agora, hoje, no fim do dia, das pessoas me dizendo que eu tinha prometido que ia fazer na live de hoje a boneca da gatinha. E a gente lançou a votação. Então, eu vou tentar dar uma pincelada no corpo com vocês. Porque o corpo é um só. O que muda é o cabelo. E a técnica do cabelo tá bem explicadinha na live da bruxinha, que, se eu não me engano, é do dia 26... Dia 26 do 10. É... A que ganhou, Vanilde, foi a ovelhinha. A diferença foi mínima, gente, entre ovelha e joaninha. Mas tem muitas meninas esperando. Vocês lembram? Semana passada eu fiz essa... A bolsa da gatinha. E aí tem gente esperando porque quer, porque quer ver a montagem da boneca da gatinha. Então, o que que eu vou fazer? Não vou demorar muito. Não vou esperar entrar um milhão de pessoas. Embora a gente já esteja com mais de 100 pessoas. Eu vou partir pro corpo da boneca. Vou falando. Vocês vão me perguntando, por favor, tá, gente? Também quero me desculpar se não tá saindo tudo perfeito, como vocês gostariam. Porque, às vezes, é difícil a gente... A gente fazer um trabalho e alcançar a expectativa de todas as pessoas. Mas eu posso garantir pra vocês que eu tô fazendo com muito amor isso aqui, tá? É com muito amor. É por trabalho, é pra valorizar o nosso artesanato. É pra dividir com vocês um pouco do que eu sei. É pra valorizar o projeto. Mas é também com muito amor. Em primeiro lugar, com amor. Porque eu acho que nada que é feito sem amor dá certo. Né? Então, eu tenho feito com muito amor. A gente se dedica aqui, ó. Eu tô hoje, que praticamente a tarde toda, preparando essa aula pra vocês. Pra deixar tudo bem detalhado pra que a gente consiga... Fazer as duas roupinhas das duas bonecas. O corpo eu vou dar uma adiantada aqui. Né? Conforme eu já falei. E bora pra aula. Gente, tem gente perguntando do projeto, né? Recebi muitas mensagens. Conforme vocês viram, semana passada, a gente estendeu a promoção. Esse é o projeto original que tá aqui na minha mão. Ó, gente. São... É... A capa tá aqui. São cinco bonecas. Cinco variações de bonecas. Cinco bolsas. Tá? Tudo muito detalhado em 38 páginas. Até dia 13, segunda-feira. Os depósitos podiam ter sido feitos por 25 reais. O projeto já está na lojinha virtual cadastrado por 50 reais. Lembrando que se você dividir 50 reais por cinco bonecas, sai por 10 reais cada projeto. E é uma boneca e uma bolsa. Então, pra cada boneca, uma bolsa. Tem gente nova aí, entrando pela primeira vez? Deixa eu só mostrar pra vocês, gente, rapidinho, como é que funciona. Ó, gente. Pra quem tá chegando hoje pela primeira vez, o projeto é esse. É uma bolsa. A minha, gente, ó, eu consegui colocar o botãozinho aqui na live que a gente fez a bolsa. Não deu pra colocar o botão. Tá dando pra ver? Isso, fica aí. Ó. Coloquei um botãozinho tic-tac. Então, a gente consegue fechar aqui, ó. É uma bolsa. A ideia do projeto é que você faça a boneca. A boneca tem um vestidinho com botõezinhos também. Pra que você possa fazer várias mudinhas de roupa pra criançada poder brincar, se divertir. Então, a ideia é que você presenteie a criança, ó, e tem a bolsinha da própria boneca. Tá? Tá? Então, no projeto vai a boneca, a roupa, a bolsinha da boneca e a bolsa grande. Só que não é só dessa boneca, são de cinco bonecas. Então, ó, pra quem tá chegando hoje, não viu esse projeto, essa é a ideia. E já digo, semana que vem vai ter lançamento. Vai ter mais um outro projeto. Olha, gente. A criança não quer mais brincar com a boneca. Deixa a boneca e leva a bolsa pra onde quiser, né? Pode carregar a própria roupinha da criança. Pra aquelas mães que sabem costurar roupa, você pode tá fazendo até um vestidinho do mesmo tecido da roupinha da boneca. Você pode tá fazendo pra sua filha um tecido igual, tá? Então, a ideia é essa, gente. Nós vamos tá fazendo hoje, na íntegra, esse vestido, corpo da boneca, pintura do cabelo. Eu vou se conseguir dar uma pincelada. Quem tá? Helena Gomes de Souza. Então, gente, esse projeto tá hoje 50 reais lá na nossa loja virtual, tá? O envio pode ser feito por e-mail ou pode ser impresso. Quem vai definir isso é vocês. O envio por e-mail, a pessoa fica livre do frete. Tem mais uma novidade que o Maurício tá me lembrando aqui que eu preciso falar. A gente sabe que no mês de novembro existe uma tradição das lojas de fazerem a Black Friday, né? Que é aquele dia de promoções, que as pessoas dormem na fila das lojas. E a gente, pra entrar nessa onda também, hoje a gente passou a tarde toda na loja virtual, cadastrando os projetos que não estavam cadastrados e colocando todos numa promoção. Com exceção desse que é lançamento. Esse não está. Eu não acho justo com aquelas que correram pra fazer o depósito no tempo hábil da promoção. Então, gente, qual que é a promoção? Lá eu tinha projetos de R$20, os de R$20 estão pela metade do preço, estão por R$10. Os projetos de R$30 estão por R$15. E a gente tem vários projetos de coleção lá. Coleção princesas, a gente tem coleção fadas. Tem projetos que são dupla, é um casal. Aí então, a gente baixou todos os preços. Aí vocês podem correr lá, pagar pelo boleto, pagar pelo Paypal, né Maurício? Moip. Moip. PagSeguro. PagSeguro. Desculpa, Internacional e Paypal. Cartão de crédito. Aí vocês vão escolher a forma de pagamento. Está tudo com desconto. Como que vai funcionar essa promoção? Até o final do mês de novembro, tá gente? E tem mais um detalhe, gastou R$100 em projeto. Não importa quais são os projetos. Eu vou estar mandando mais um de brinde, só que este brinde vai por e-mail, tá? Então, comprou R$100 de projeto, ou na loja virtual, ou por depósito conosco. Quem não quiser comprar na loja virtual, não trabalha com cartão, prefere fazer por depósito. Comprou R$100 em projeto, eu estou mandando mais um projeto de brinde, tá? A escolha de vocês, no caso, mas não entra o projeto da coleção Divirta-se. Lançamento não entra. Tem todos os outros projetos. Acho que são mais de 70 projetos, se eu não me engano. 60 ou 70 projetos, pelo que a gente computou hoje, tá gente? Tem muita coisa legal lá por R$10, tá? Então, corre, dá uma olhada. Vocês vão ter até o fim do mês para estar efetuando as suas compras, tá? Qualquer dúvida, chama a gente no inbox. Vamos para a nossa aula, gente? Vamos lá? Qualquer dúvida, vocês vão perguntando, Maurício. Pode mandar por inbox que eu vou respondendo. O Maurício vai respondendo por vocês. As meninas que já estão acostumadas a estar aqui com a gente, né? Vanilde, Dagede, deixa eu ver quem mais. Cintia Brate. Cintia. As meninas que estão acostumadas a assistir as nossas lives, podem estar ajudando as outras colegas aí naquilo que vocês souberem, tá gente? É um projeto, quem comprou, gente, o projeto sabe que é um projeto bem completo. Nessas pessoas que já fizeram e mandaram as fotos. Ah, gente, é verdade. O Maurício está falando que essa semana a gente recebeu muitas, muitas, muitas fotos das meninas que já fizeram as bonecas. É porque compraram os projetos e já estão fazendo as bonecas. Depois eu vou salvar essas fotos e vou colocar aqui no Face para vocês estarem vendo, tá? Muita gente já está fazendo. Eu espero que vocês façam muitas e muitas e muitas, tá? Comprova o sucesso do projeto. É, isso só comprova que é um projeto que você consegue pegar e fazer, tá gente? Tem que ficar esperto, porque tem muita promoção por aí e o projeto, infelizmente, às vezes, deixa a desejar. Então, graças a Deus, eu posso garantir para vocês que esse projeto é um projeto de qualidade, tá? Vamos lá, aliás, todos os meus projetos são bem completos. Gente, o que vocês vão estar precisando? Nós vamos precisar de algodão cru, escovado, lavado, penteado, como vocês queiram chamar. Eu uso da marca Fernando Maluí, tá? Quem tiver dificuldade de encontrar, entre em contato comigo que a gente tem a venda aqui na loja. Em breve nós vamos estar cadastrando também na nossa loja virtual os produtos, os principais produtos para você estar fazendo as bonecas, tá? Então, eu uso na cor pele. Nós vamos estar precisando dos moldes que vocês vão encontrar no projeto, que está à venda lá na nossa loja virtual ou no inbox com a gente, tá, gente? E assim, eu vou riscar... deixa eu pegar aqui... Ó, Maurício quer focalizar aqui, por favor... Eu vou estar riscando... Ó, eu risco a volta todinha, ó... Tá vendo? Com lápis 6B, passo uma costura, corto, deixo uma rebarba de meio centímetro, ponto da máquina. Dois, dois e meio, tá? Um pontinho bem apertadinho. A mesma coisa nesse caso eu fiz com as perninhas, com o corpinho, com os bracinhos e com a chuquinha da bonequinha, da ovelhinha, tá? Aí, fiz isso, costurei, vou desvirar e vou encher. Aqui, como a gente precisa ganhar tempo, porque eu quero ensinar pra vocês detalhadamente, eu enchi bem a cabeça, olha, eu não gosto de cabeça com pouco enchimento, nem de corpo com pouco enchimento, tá? Pode ser macio, mas tem que estar firme, bem esticadinho. Já preguei a cabecinha no pescoço usando pontos invisíveis, tá, gente? Os bracinhos, tá? Estão aqui, ó... Tá? Vou pregar aqui pra vocês, ensinando. A chuquinha do cabelinho da bonequinha tá aqui, já enchi também. E as perninhas. Agora eu vou dar uma dica, tá? A primeira dica de hoje, que eu ainda não tinha falado. Eu ensinei vocês a embutirem o sapato, que é o caso desse corpinho aqui da gatinha, ó. Embute o sapato e costura ele... Tá dando pra ver legal aí, Mau? Costura ele já direto com o corpo. Lá no primeira live, gente, tá salvo, tá no nosso canal do YouTube, Tem o vídeo ensinando você... Tem o vídeo ensinando você a fazer o sapato já embutido no corpo, tá? E tem também ensinando a pintar. Como que eu fiz hoje? Como eu vou dar pra uma criança essa bonequinha que eu vou finalizar, eu vou presentear? Eu fiz o sapatinho pra sair do pezinho, porque eu vou fazer outros sapatinhos de outras cores, e vou colocar mais umas roupinhas, e aí a criança pode pôr e tirar. E o que que acontece? Você vai pegar o molde do sapato, e não vai cortar com aquela margem grande que eu deixei. Você vai... Você vai riscar sem a margem, você tira o molde sem margem, e coloca. Olha aqui que legal. Tá? Ó. Então, ele dá certinho. Deixa eu pegar aqui o molde, porque eu acho que eu consigo explicar melhor pra vocês. Quero detalhar bem pra que vocês possam fazer com mil possibilidades. Gente, ó. Eu vou lá. É bom que eu vou estar ensinando vocês também a usar esse projeto, porque o projeto foi extenso. São 38 páginas. Mas, ó, na página... Gente, ó. Na página 14 do projeto, tá o molde da perna e do sapato. Vocês estão vendo que o molde do sapato tem uma linha pontilhada? Tá vendo? Tá dando pra ver legal? Esse molde, ele casa exatamente com o tamanho do pé da boneca. Tá vendo? É onde tem que passar a costura quando vai fazer no modo embutido. Quando for fazer no modo sem embutir, eu vou mostrar pra vocês agora. Vou pegar um pedacinho de feltro aqui. Vou estar colocando o feltro no avesso. Vocês vão entender. Gente, olha só. Então, ó, molde da perna. E olha aqui como é que eu fiz. Eu reduzi o molde do sapato pra poder fazer pra vestir. Eu reduzi ele na linha pontilhada. Então, quem já tem o projeto, ó. Tá vendo, ó? O projeto aqui tem a linha pontilhada. Você vai cortar na linha pontilhada e você faz o sapatinho pra vestir no pé da boneca. Você vai entender como agora. Tá aqui a folha 14. Tá, gente? Pra quem que eu projeta na folha na página 14? Deixa eu pegar um. Eu vou riscar bem forte com um lápis 6B pra que vocês possam enxergar. Então, gente, ó. Maurício, quer acompanhar aqui? Quer virar aqui em cima pra elas verem? Gente, tá dando pra ver aí? Vou riscar e já tiro pra vocês verem. Eu tô riscando, ó. Puder acompanhar que legal pra elas entenderem, Mau, ó. Eu tô riscando na volta, gente, do molde, tá? Eu cortei o molde na linha pontilhada, lembrando. Ó. Tá vendo? Aí, o que que vai acontecer? Eu vou costurar ele deste ponto aqui, ó. Presta atenção. Daqui, venho aqui e paro aqui. Daqui em diante, eu vou cortar. Eu vou tirar o sapatinho do pé da boneca e vou desvirar pra vocês entenderem. Ó. Tá vendo? Eu costurei. Eu costurei ele daqui até aqui. Aqui, aqui, eu vim, ó, e cortei na linha. Eu acho que eu vou fazer um pra vocês verem melhor, né? Rapidinho. Deixa assim que tá onde tá a sua mão. Um minuto, tá, gente? Vou costurar e vou cortar só pra vocês entenderem melhor. Gente, eu tenho recebido muita mensagem das meninas que já fizeram encomendas e já estão vendendo, tá, gente? Gente, é uma excelente oportunidade pra vocês estarem ganhando dinheiro com esse projeto agora pro Natal, tá? Semana que vem já vai ter o outro lançamentinho pra vocês, que é pra vocês não perderem o pique, tá? Vou tá introduzindo dois modelinhos de mochila. Então, gente, ó, deixa eu mostrar aqui pro Maurício, isso aqui tá bom? Tá bom, fica aí. Ó. Então, eu costurei deste ponto até este ponto. Essa parte aqui da fivela, da correia, do sapato, eu não costurei. Aí, eu vou vir aqui e vou cortar, ó. Eliminando essa marcação a lápis que eu fiz, tá, gente? Eu corto por dentro da marcação. Como a minha máquina tá com o pontinho bem justinho, eu tô cortando aqui, ó. Aí, agora, eu vou vir aqui, ó. Ó, e vou cortar por dentro, ó. Espero que esteja dando pra vocês verem. Porque aí, vocês podem tá fazendo um guarda-roupinha com várias roupinhas pra boneca. Ó. Vou tirar aqui, jogando fora. Então, gente, ó. Aí, agora, desvirar e ele cabe certinho no pezinho da bonequinha já cheio. Tá? E vocês podem tá fazendo diversas cores. Aqui ficou feio porque eu fiz com lápis muito escuro. Então, a gente tem que eliminar essa marcação aqui. Aqui também não ficou legal, ó. Vou tá colocando aqui. Olha que belezinha. Então, ó, qualquer criança coloca com facilidade, ó. Ó. Tá aqui pronto. Tá? Ó. Sapatinho pronto. Né? É, alguém tá pedindo o endereço. Ó, que legal. Tá me respondendo aqui. Ó, gente, olha. Então, quem não for respondido, por favor, depois manda uma mensagem pra gente em boxe e a gente vai fazer de tudo pra tá respondendo, tá? Eu acho que a gente não deixou ninguém na mão. Então, gente, ó. Aí, nesse caso, eu já fiz o sapatinho, já vesti. Outra coisa, hoje, as meninas estão me perguntando do tecido, esse tecido de ovelhinha. É um tecido digital, gente, de uma marca conhecida, que tem loja virtual. Eu tenho esse tecido aqui na loja. É lógico que eu não consigo ter pelo preço que eles oferecem, né? Na internet. Eu tenho dado a dica pras meninas no inbox. No inbox, quem quiser, eu passo o contato da pessoa que fornece esse tecido de ovelhinha, sem o menor problema. Eu também tenho aqui na loja. É, mas aqui o meu até acabou, eu só tinha um pedacinho. E aí, essa semana, eu recebi dúvidas de gente, ah, mas eu não tenho tecido de ovelhinha, eu queria fazer com ele. Hoje, eu vou tá fazendo uma outra cor, gente, pra vocês verem que é possível também fazer com outro tecido. Não necessariamente precisa ser com de ovelhinha. Gente, o que eu vou fazer agora? Eu vou pregar essas perninhas aqui no corpo, enquanto a gente vai falando. Maurício, tem dúvida? Quem tem dúvida, gente, aproveita que eu vou pregar as perninhas. Gente, a Amanda Lousado tá pedindo pra você tentar mostrar o ponto invisível. Ah, tá. Peraí. Já chegamos a 200 pessoas, tá? Ó, gente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês, rapidinho. Eu não faço ponto invisível nem na lateral do corpo, ó. Nesse caso, eu não fiz. E nem aqui. Tá dando pra ver? Porque vai calçola. Olha aí, isso. Tá? Eu prefiro fazer um ponto reforçado. Bem reforçado. Agora, aqui, eu tentei fazer um invisível, mas não ficou tão invisível, ó. Tá vendo? Tá? Mas eu vou tentar mostrar aqui. Eu vou... Em cima, na hora que eu for pregar a chuquinha, eu vou ensinar o ponto invisível pra vocês. Aqui nas perninhas, eu prefiro fazer um ponto reforçado, tá, gente? Gente, e eu uso essa linha 100% poliamida aqui. Tá? Ou linha de pico, mas ainda prefiro essa. Ó, gente. Mal tá dando pra pegar aqui, ó. Porque eu não tô conseguindo ficar acompanhando a imagem lá. Tá, tá dando certo. Tá com um pouquinho de atraso, tá, gente? Normal. Pra mim, então, eu não consigo. Aí, ó, eu pego no corpo, ó. No corpo. Tá longe. Elas não conseguem ver. Ó, eu pego no corpinho da boneca e pego na perninha. Eu fiz uma dobrinha, empurrei a perninha pra dentro, né? Aquela desfiadinha da beirinha da perninha pra dentro. E vou lá, ó. Ó. Melhor? Deixa eu ver. Tá tremendo. Gente, vocês são o meu termômetro. Ó. Então, eu vou fazendo um ponto, uma espécie de chuliá, pra prender essa perna. Agora, o pescoço, o cabelinho, realmente a gente tem que usar o ponto invisível. Na hora que eu for prender o cabelinho, eu vou mostrar pra vocês o ponto invisível. Aí, gente, eu vou fazer esse mesmo pontinho na outra perninha, ó. Tá dando pra ver, moçada? Vou aproximar aqui, ó. Ó. A Vanusa Lima tá me perguntando se tem molde da bolsa ou tem medidas. Ô, Vanusa, uma bolsa é medida, a outra é molde. Eu dei duas opções de bolsa pra você tá usando com as bonecas. Depois, no final, eu mostro todos os modelos. Mas, assim, todas estão no projeto, tanto medida quanto molde, tá? Em tamanho original. Oi? Permanece aqui. Por favor. Vou mostrar pra elas. Ó, gente, ó como é que eu faço. Eu dobro, ó. Aí, eu coloco aqui, ó. Tá dando pra entender, Amanda? Aqui, eu não faço ponto invisível, tá, gente? Na perninha. Depois, numa próxima live, a gente pode fazer uma perna embutida. Eu vou tentar bolar uma perninha embutida pra vocês. Aí, eu já passo pra cá, ó. Gente, quem gosta de usar cola, pode estar usando cola também, tá? É que eu não confio muito. E eu, essa, a minha ideia é pegar pra dar essa boneca pra criançada brincar de fato. Mas, nenhum problema. Eu tenho aluna que gosta de usar cola. Pode usar à vontade. Cola, segura bem, né? Verifica se tá... Se tá bem firme, e manda ver. Tem gente perguntando como faz pra adquirir o projeto que chegou agora. Gente, pra adquirir o projeto, entra em contato conosco. Inbox. Manda uma mensagem. Eu quero o projeto. Eu quero ver o projeto. Quanto é? Como faz? Como é que... Aí, a gente passa todos os detalhes, tá? Ou, então, vocês entram em contato via WhatsApp. Mas, também, tem que ser no final, tá, gente? Tá perguntando se o sapatinho é de feltro. O sapatinho aqui é de feltro, mas pode ser de... Pode ser de... Não é como é que chama? Microsoft, soft... Pode estar sendo do material que você tiver. E pode ser pintado também. Na primeira live que a gente começou a desenvolver esses projetos aqui, que é da Bruxinha, eu dei dica de sapato pintadinho. E no projeto, eu venho... Eu dou três possibilidades pra você tá... A minha linha deu um nó bem aqui, gente. Lasquei-me. Eu vou dar um nó bem firme. Eu gosto de dar umas três... Oi, Gil. A Gil tá mandando oi. Oi, Gil. Oi, Gil. Oi, Gil. Oi, Gil. Oi, Gil. Não é nada, fica aflita quando não responde. Ô, gente, olha só. Eu peço desculpas, mas às vezes a gente não consegue ver todo mundo. Vocês insistem aí que o Maurício vai me falando. Então, ó, gente. Costurei, ó. Tá vendo? Olha a câmera. Tá? Ó. Tá? Não, nem ficou muito bonito, porque aqui deu um nó no final, mas o importante é tá firme, assim, ó. E tá um pontinho consistente. Aí, agora, eu vou pro bracinho. Tá, gente? A minha dica é quando vocês costurarem o bracinho, vai ter lá a marcação no molde. Ou você larga uma abertura na lateral, ou você faz aquele piquezinho. Costura ele todo e dá o pique. Sempre coloquem o bracinho de dedo com dedo, ou costas com costas, pra poder fazer a abertura. Pra que o buraquinho fique sempre do lado correto, tá? É uma dica importante na hora de... Sandra Miranda. Minha dúvida é pregar a cabeça. Sandra, na primeira live desse projeto, eu fiz a bruxinha, a boneca bruxinha. E eu ensinei a pregar a cabeça lá na live. É com ponto invisível. É o mesmo ponto que eu uso pra pregar essa chuquinha da... Esse cotoquinho aqui. Eu vou estar ensinando o pontinho invisível. Espera um minutinho que aí você pode... Tá? Nossa, gente. Ficou muito feio esse meu ponto aqui. Eu vou desmanchar. Não gostei. Eu tô conversando e tentando ler lá. E acabei fazendo uma coisa que eu não aprovo. Então, meninas, mais alguma dúvida, Maurício? Relacionada à aula? O pessoal tá querendo saber o número do WhatsApp. Número do WhatsApp, gente. Anota aí. Se alguém quiser digitar e colocar e fixar nos comentários aí, é o DDD12, né? Eu sou a Juliana. Pra quem não conhece, eu tenho notado que eu não tenho me apresentado pra vocês, né? Já acho que todo mundo me conhece. Eu sou a Juliana Viegas. Eu sou da cidade de Cruzeiro, interior de São Paulo. A gente tá aqui do lado de Cachoeira Paulista, onde tem a comunidade católica Canção Nova. Pertinho de Aparecida do Norte, Guaratinguetá. Essa região aqui do Vale. Tá? E a gente tem um ateliê aqui. Um ateliê e loja. Aqui na cidade de Cruzeiro. O ateliê a gente dá aulas. E a gente viaja o Brasil também todo, fazendo workshops. É só chamar que a gente tá indo, tá, gente? A gente tem a lojinha virtual, onde vocês podem tá comprando nossos projetos, ou mesmo no inbox. O DDD12-98890-1820. DDD12-98890-1820. Gente, olha. Eu gosto de fazer um pontinho bem bonitinho nessa hora, sem puxar muito, pra não deformar o bracinho. Eu tô fazendo aqui, ó. Vou fazer um. Aí, no segundo bracinho, eu peço pro Maurício vir com a câmera mais próxima, pra que vocês possam tá... Maurício pode vir com a câmera mais próxima, que eu vou fazer o segundo braço, e quero mostrar pras meninas. A Roseli tá ajudando a gente lá. A Roseli Maria Carvalho tá publicando o nosso WhatsApp. Obrigado, Roseli. Pode chegar? Pode. Gente, ó, o buraco do bracinho vai ficar assim. Poderia ter sido deixado uma abertura aqui e fechado com ponto invisível, mas eu prefiro, porque eu vou pregar com botão, eu prefiro esse tipo de abertura. Os dois jeitos são certos, tá, gente? Aí, aqui, ó, eu faço uns pontos um pouco maiores, ó. Ó, tá? Dou uma leve puxadinha pra não... Pra não deformar o bracinho da minha boneca. Então, eu vou pegando no enchimento, no tecido, pra ficar bem fechadinho, ó, gente. Ó. Ó, Maria Rita Silva tá dizendo que tá caindo toda hora e o vídeo fica parado, mas veja um pouquinho. Maria Rita, pra mim aqui tá ótimo, não tá travando, a minha internet tá ótima. Isso depende muito da sua internet, viu, gente? A gente tenta fazer o nosso melhor aqui, mas às vezes é problema na internet aí de vocês, tá? Eu fico muito triste, acho que a internet tinha que ser boa em todos os lugares pra gente conseguir. Ela tá perguntando se as lives estão no YouTube e depois ficam. Sim, gente, as lives estão sendo salvas do nosso canal do YouTube depois, tá? Ó, gente, é assim. Não fica muito bonito mesmo, mas depois eu vou pregar aqui, ó, e ele não vai aparecer, porque depois a gente vai pôr um botão aqui, tá? Se quiser fazer do outro jeito, também pode. O Dani Dupin tá falando que você é lindona e o seu trabalho é lindo. Dani? Dupin. Ai, Dada, tudo bem com você? Quando vier a cruzeira, vem me ver, tá? Ó, gente, tá? O bracinho eu gosto de colocar um dedo abaixo daqui, ó, do pescocinho, assim, ó. Eu marco um dedo. Aí, pra pregar o bracinho, eu uso essa agulha. Quem quiser também entra em contato, gente. Que semana que vem, acho que na quarta-feira já chega as nossas agulhas. Aí, eu voltei essa agulha. Ó, tá dando pra ver? A minha tá toda torta. Tá. Tá? Que linha que você tá usando, esse tecido é de algodão cru? Esse tecido é algodão cru, escovado, lavado, penteado. Cada lugar chama de um jeito, mas é o algodão especial pra boneca de pano. Esse é da marca Fernando Maluí, mas parece que já existe outras marcas no mercado, tá, gente? E eu acho que o ano que vem, em breve, terão outras marcas. Gente, olha, eu gosto de botão de dois furos pra tá colocando o bracinho. Esse botão é da minha parceira Wicker About. Eu amo os botões da Wicker About. Eu uso muito. Às vezes, até uso outro botão. Mas eu gosto e indico os botões da Wicker About. Esse é um botão de dois furos, de poá, branco e amarelo, tá? Eu vou colocar amarelo, porque os detalhes da roupinha da boneca vão ser amarelo, aí pra ficar bem bonitinho. Então, gente, olha, eu venho aqui por trás, onde eu fiz o... onde tá a costura, faço um nó grande pra que ele não tenha perigo de escapar, já passo pelo botão. Eu acho que isso aqui não tem muita ciência. A maioria do pessoal que tá acostumado a fazer boneca, bichinho de pano, já conhece essa técnica, tá? Coloco aqui, ó, e vou atravessar do outro lado, ó. Derrubei aqui. Um minuto, meninas. Eu derrubei o bracinho. Aí eu venho aqui, já coloco o meu outro botãozinho, ó, e vou passando. Eu passo umas três ou quatro vezes, gente, e na hora de arrematar eu dou os cinco nozinhos, tá? Porque isso aqui, a ideia é dar pra uma criança brincar. Então, pra não acontecer de soltar, tem que ser bem empregado. Peraí, só um pouquinho. Ó, tá aqui, ó. Tá? A primeira vez que a gente passa é mais complicada, pra conseguir achar o buraquinho da... Da agulha certinho, ó. Mas depois... Aí eu vou passando e vou dando uma apertadinha. É onde aquele buraquinho acaba não aparecendo. Por onde a gente fez o... O enchimento, tá, gente? Ó. Tá aqui, apertei bem. Agora eu vou sair aqui, ó. Eu acho que já é a terceira vez que eu estou passando. Aí eu venho aqui, gente, e pego no corpinho e no bracinho. Ó, ele tá articuladinho. Aí eu venho aqui, ó. Dei uma volta. Dou um nó. Deixa eu chegar mais pra... Dou... Sai do foco lá. Dou outra volta, ó. Ó. E fica aí. Dou um nó. Ó. Dei nó. Tá vendo? E agora eu venho aqui no braço, ó. Pego na... Na parte do bracinho. E dou mais uns dois ou três nós. Pra ficar bem firme, pra não ter perigo dessa linha soltar. Até porque... Essa linha, como ela é 100% poliamida, ela solta com facilidade o nó. Tá? Eu atravesso a agulha do outro lado, ó. E saio aqui. Aí que eu vou cortar. Agora vamos ao ponto invisível. Gente, ó. Bracinho tá pronto. Cabecinha tá pregada. Perninha tá presa, tá? Meu corpinho tá prontinho aqui. O molde da chuquinha é isso aqui. Você vai riscar no... Você vai riscar no algodão duplo, ó. Tá vendo? Vai ficar assim. Vai costurar, vai cortar, vai desvirar e vai encher. Quando enche, ele fica com a beirada toda desfiada. Aí eu dobro aqui pra dentro, ó. Eu desviro e depois eu dobro pra dentro. Encho. E agora eu pego uma agulha menor com a mesma linha que eu usei pra fechar o bracinho. Só que agora eu não ponho a linha dupla. Eu ponho uma linha só. Nó aqui. Aí eu venho aqui por dentro, ó. Venho aqui por dentro. E vou fazer uma espécie de fuxico. Ó. Tá? Passo uma linhava aqui. E puxo. Ó. Aí eu empurro o enchimento pra dentro pra ele não ficar me atrapalhando. Puxo aqui. Eu puxo. Dou um nozinho pra arrematar, que é pra ele não ficar abrindo. E vou pregar na cabecinha. Agora é a hora do ponto invisível. Eu marco aqui a posição onde eu quero. Sabe como que eu faço pra marcar essa posição, gente? Deixa eu pegar aqui só. Pra vocês terem uma ideia. Eu imagino que aqui é o meio do rostinho da boneca. Eu vou usar essa caneta que some. Ó. Sandra Miranda tá perguntando se ela pode costurar com linha 10. Pode. Só que a linha 10 anda arrebentando, Sandra. Essa é bem legal. Mas quando eu não tenho essa, eu uso a linha 10, que é a linha de pipa, né, gente? Então, eu imagino que aqui é o meio da cabecinha da minha bonequinha. Né? Então, eu gosto de pôr uns dois dedos. Ó. Ó. Mais ou menos dois dedos aqui. Tá vendo? Tá dando pra ver, gente? Ó. Ó. Tão vendo? Então, ó. A mesma linha que eu fiz o fuxico, eu não corto. Eu dou a distância que eu preciso, que é de dois dedos. Vou até colocar um alfinete aqui pra vocês entenderem, ó. Dois dedos aqui. Deixa eu pegar o outro alfinete. Ó. Ó. A... Vou colocar minha... A minha... Ed, explica, Ju. Pra mandar mensagem. Não ligar. Que a gente retorna a mensagem no WhatsApp. Se ligar, é o mesmo celular que a gente tá filmando. Atrapalha filmar. Gente, ó. O Maurício tá me pedindo pra falar com vocês. Se vocês ligarem agora, vai acabar atrapalhando a nossa live. Porque o celular que eu tô usando pra fazer essa live, é o mesmo que eu recebo as ligações e as mensagens. Então, manda a mensagem, depois a gente retorna a mensagem. Eu peço por favor, tá? Se vocês puderem, quiserem ligar, ou liga depois, ou liga amanhã. Ou então, deixa a mensagem que a gente, assim que terminar a live, responde pra vocês. Então, vamos lá, meninas. Amanda, presta atenção e me diga. Amanda, eu quero ver seus comentários, hein? Ó. Gente, é o seguinte, eu pego, a linha está presa na cabecinha da boneca, tá? Tá presa na chuquinha, né? Que vai ser a chuchinha da boneca. Eu posiciono ela aqui, seguro, ó. Ó o movimento que faz meu dedo, ó. Tô segurando aqui, só pra me ajudar. Vou tentar aproximar o máximo possível, pra vocês entenderem. Como a minha linha já tá aqui, eu vou pôr ela numa posição que eu veja. Acho que eu vou ficar de pé só um pouquinho, só pra ficar mais fácil. Eu acho que... Ó. Você vai ficar de pé. Acho que... Deu? Bem mais pra cá. Aqui? Aí. Gente, ó. A linha tá aqui, tá? Agulha tá aqui, linha aqui. Eu vou pegar na cabecinha, com a agulha deitada. Tá vendo que a minha agulha está deitada, ó? Tá? Ó. Puxo. Ó. Pego na cabecinha. Pego na... Pego na... Pego na chuchinha. Pego na cabecinha. Ó. Esse é o ponto invisível. Olha aqui. Quando você puxa, a linha some. Tá? Tá? Eu vou virar, porque aí eu preciso enxergar também o que eu tô fazendo. O que eu tô fazendo pra mostrar pra vocês, mas não tô enxergando. Pego na chuchinha. Pego na cabecinha. Pego na cabecinha. Pego na chuchinha. Pego na cabecinha. Quando chega aqui, eu já dou uma puxada, que é pra me dar firmeza, ó. Aí eu viro, tá vendo? Aí eu vou lá de novo. Pego na chuchinha. Pego na cabecinha. Um ponto na chuchinha. E um ponto na cabecinha, ó. Não se esqueça que a agulha é sempre deitada. E ó como é que ele fica. Fica uma espécie de zigue-zague. Tá dando pra ver legal? Deixa eu tirar aqui. Ó. E puxo. Pego na chuchinha. Pego na cabecinha. Sempre com a agulha deitada. Minha linha saiu da agulha. Vou colocar de novo. Tá dando pra entender, moçada? E aí, Amanda? Opa, saiu do foco. Desculpa. Você me mata. Gente, o ideal é que vocês façam isso umas duas voltas, pra ficar bem firme, tá? Pra não ter perigo de cair. A mesma coisa é o pescocinho. O pescocinho eu faço três voltas, tá? Já tô indo pra segunda volta. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Se ainda tiver dúvida, vocês vão falando aí pra eu poder repetir. O pessoal tá gostando da aula, que a transmissão tá ótima. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. A intenção é fazer o melhor por vocês, tá? Mara Marotti, boa noite. Cleber, tava cuidando do Théo. O que que você fez de janta hoje, Cleber? Conta aí pra gente. Enquanto eu vou pôr na linha aqui na agulha. Hoje o cardápio é especial de sexta-feira. Meire Lene, primeira aula. Seja bem-vinda, Meire Lene. Gente, quem é primeira vez vai falando aí. Quem não é primeira vez vai falando também. Quem tá gostando vai falando. Pode pro pessoal compartilhar a live. Ah, gente, vamos compartilhar a live, né? Seguinte, eu vou sortear um kit completo pra fazer uma bolsa e uma boneca dessa com todo o material, tá? E mais o projeto. Mas nós precisamos ter aí... Nós já temos 200 pessoas. Nós já temos 200 pessoas, mas assim... Precisamos curtir a página. É, eu quero curtidas na página e quero que vocês compartilhem a nossa live, tá, gente? Compartilhem a live e marquem as amigas. Vocês, na hora de compartilhar, vai ter uma opção assim pra vocês. Compartilhar agora ou escrever publicação. Coloca escrever publicação e compartilha marcando dois nomes de amigas. Pra tá assistindo ou agora ou depois, tá? E peço a vocês, gente, se vocês puderem curtir a nossa página, tá? Vocês podem curtir e seguir, tá? Porque tem gente que tá só seguindo, não tá curtindo. Tem gente que tá, que acompanha seus trabalhos, mas não curtiu a página ainda. Isso, gente. Tem um pessoal que tá seguindo, acompanha os trabalhos, curte as publicações, mas não curtiu a nossa página. Por favor, vamos curtir a página. Semana que vem, então, eu vou fazer dois sorteios, né? O da semana passada e o dessa semana. Gente, agora eu vou pregar... A outra. Vamos ver aqui. Fátima Mota. Fátima, um beijo. Tô com saudade. Parece essa semana, Fátima. Gente, eu vou tomar uma água. Tá muito calor. Vamos lá? Gente, e o ponto invisível? Alguém tá falando que... Carla Souza. Cadê? Carla Souza, quero ver. Acabou de falar que não tá dando pra ver direito. Ó, gente, eu vou tentar mostrar, mas às vezes também é porque, assim, a gente tá gravando de um celular, né? Fica complicado. Você quer mostrar aqui? Por favor. Só um minutinho. Deixa eu arrumar aqui pra dentro. Hum, Kleber! Carne de panela, arroz, feijão e salada de rúcula. Nossa. Ai, que delícia. Vou aí jantar. Mais uma marmitinha pra gente. Manda uma quentinha. Maria Júlia, primeira vez. Elaine Lima, primeira. Nelly Ambrosi já compartilhou. Ellen Ribeiro, o nome desse projeto é Coleção Divirta-se 2, Ellen. Já vou mostrar pra você, tá bom? Você acompanhou desde o início? São cinco variações de bonecas, Ellen, com cinco bolsas pra você pôr a boneca dentro da bolsa e poder presentear. Pra criançada poder sair por aí e passear com as bonecas. Maurício, eu prefiro que você venha e eu fique nessa posição. Ok. Gente, ó, conforme eu expliquei, eu já fiz uma espécie de fuchico aqui na xuxinha. Aí, eu ponho um ponto na xuxinha com a agulha deitada. Tá dando pra ver? É ponto invisível, gente. Puxo, ó. Um ponto na cabeça. Um ponto na xuxinha. A linha enroscou do outro lado. Ó. É um ponto na cabeça. Um ponto na xuxinha. Ó, gente. Ela fica assim, ó. Quando a gente puxa, ela se ajusta, a linha some, ó. Por isso que chama ponto invisível. Deu pra filmar isso que eu fiz? Carla Souza, e aí agora? Um ponto na cabeça. A linha escapou. Amanda, e aí? Responde pra mim. Quero poder ajudar as meninas que compraram o projeto. Aquela outra moça que queria saber como costurava o pescoço. Eu não lembro o nome, mas é desse jeito, tá, gente? Quem puder nos ajudar compartilhando esta live em modo público. E marquem duas amigas na publicação. É só assim, escrever publicação. Tá, ó, gente. Um ponto na cabeça. Um ponto na xuxinha. Um ponto na cabeça. Ai. Olha o que eu fiz no meu dedo. Um ponto na xuxinha. Cabeça. A minha linha tá escapando toda hora. Essa agulha tá muito grande. Alê Ribeiro marcou cinco colegas artesãs. Obrigado, Alê. Alê Ribeiro marcou cinco colegas artesãs. Já voltou da viagem? Tava acompanhando. Maria Elisa, e aí, amiga? Tá gostando da aula? Gente, eu vou finalizar aqui. E vamos partir pra roupinha. Gente, ó, o mesmo processo que eu fiz aqui nessa cabecinha, eu fiz na das outras bonecas. Aí nós vamos pintar a cabecinha, tá? Que eu já pintei numa outra live, mas eu vou pintar rapidinho. Pra vocês, enquanto seca a cabecinha, aí eu faço a roupinha. Se der tempo, a gente parte pra roupinha da boneca gatinha. Eu acho que vai tá, porque tá bem adiantado. O corpo é o que todo mundo tem dúvida, né? Então, vamos lá. Ó, eu furei meu dedo com a agulha, manchei aqui de sangue. Vou compartilhar com vocês uma dica que eu acho que algumas de vocês já até sabem. A gente limpa essas manchinhas com água oxigenada. Água oxigenada, dez volumes. Sai tudo. Gente, ó, firminha, cabeça firme, ó. Cabeça firme, cabelinho firminho, ó. Não tem perigo. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um lápis ou uma caneta que... Dessa que... Dessa que... Que... Terra do Frevo. Um beijo, Luciane... Luciane Rocha. Eu tenho uma comadre que mora aí. Ela mora em Recife Antigo. Eu ainda não conheço. Mas a minha comadre morou um tempo aqui em Cruzeiro e foi embora aí pra Recife. E eu ainda não fui visitá-la. Ó, eu fiz um desenho aqui, gente, com a minha canetinha que some, ó. Tá vendo? Se eu não gostar, eu vou lá no ferro de passar porque eu não gostei. O ferro tá ligado? A gente vai bruxar, né? Paciência. Aí, gente, a vantagem da canetinha é que se você não gostar do desenho, você pode ir no ferro e ir lá e apagar. Que é o que eu vou fazer já já. O meu assistente que esqueceu de ligar meu... O meu ferro. Vou lá apagar. Não gostei desse desenho. Vou refazer rapidinho. Ó, apaguei. Não vou me basear por essa, porque senão vou querer fazer idêntica e não consigo. Ó, gente, isso prova que às vezes a gente não consegue fazer um traço idêntico ao primeiro que a gente fez, né? Então, vocês podem tá tirando o molde num papel manteiga também. E... Não gostei. Escaquinha. Posso colocar outra boneca aqui pra você? Vou pegar. Vou deixar. Tá facinho que tá no chão. Gente, uma outra aqui, ó. Vou deixar ela deitadinha aqui. Enquanto eu risco, já mostro pra vocês. A Marilda Martins falou que já comprou o projeto e será que você ensinaria as antenas da Joaninha? Ô, Marilda, se der tempo eu posso dar uma dica, mas eu acho que lá no projeto eu expliquei. Eu pego um arame maleável, enrolo num cabo de madeira pra formar uma espiral. E aí eu furo a cabeça com o auxílio de um agulhão daqueles de boneca, introduzo o arame lá dentro e dou um pinguinho de cola. Eu já recebi foto da boneca joaninha pronta, que outra cliente que comprou o nosso projeto nos mandou. Mas é simples, tá? É uma molinha de arame e... Acho que vai ficar mais bonitinho assim. Ó, gente, às vezes os cabelinhos não saem iguais mesmo. A gente tenta. Vou dar uma ampliada aqui nesse. Aí eu venho com o meu risco, gente, aqui, ó. Porque eu vou pintar essa parte aqui da cabeça. O pessoal que tá chegando agora tá perguntando onde compra o projeto. Gente, o pessoal que tá chegando e quer saber sobre o projeto, esse projeto você pode estar comprando em box conosco ou na nossa loja no Elo 7, tá? O valor do projeto já foi um valor promocional de R$ 25,00, conforme eu falei no começo. Essa promoção encerrou, ela encerrou na segunda-feira. O projeto tem cinco bonecas e cinco bolsas por apenas R$ 50,00. Você pode estar comprando lá na loja virtual, pagando no cartão, no boleto ou via depósito conosco, tá? A outra promoção é que, assim, a gente baixou o preço. A gente tá na Black o mês todo. A Black Friday do mês todo na lojinha virtual ou em box conosco. A gente pode estar passando os valores. Se vocês quiserem estar consultando lá na loja virtual, pode estar consultando. Tem projeto de 10, tem projeto de 15, tem projeto de 20. Ou seja, todos os projetos estão pela metade do preço, menos o projeto lançamento, que é o da coleção de Virtus 2. Todos os outros com desconto. Comprou R$ 100,00, ou na loja virtual, ou conosco no inbox, você vai estar... A câmera tá meio torta. Você vai estar podendo receber mais um projeto de brinde à sua escolha, com exceção do projeto lançamento, tá? Gente, agora eu vou pintar com... A Adriana Oliveira tá perguntando se você daria um curso no interior aqui em Churubim. Deixa pra ela mandar os dados dela, que a gente faz o contato. A Adriana, a gente vai sim. Só que eu preciso que você entre em contato. Mande uma mensagem privada pra gente, ou então entra no WhatsApp, que a gente vai te atender com o maior prazer, tá bom? Eu te passo todos os dados, você me explica. Onde fica, Churubim? Gente, olha, eu vou usar tinta marrom pra tecido, mas pode ser amarela, pode ser ruiva, pode ser preta, pode ser tinta PVA. Essa tinta aqui não tem perigo, tá? Pra criança. A gente já olhou. Essa informação. Eu tô usando um pincelzinho velhinho mesmo, que eu mesmo chanfreio, tá, gente? Aí eu faço a parte do contorno. Se você tiver uma caneta pra tecido marrom, você pode tá fazendo o contorno com essa caneta pra tecido marrom. Eu agora já tô mais... Mais ágil? A Adriana Oliveira, manda pra gente o DDD seu e o número, tá? Do WhatsApp que a gente faz contato. O DDD 12? Não, tô pedindo o DDD dela. Ela tá mandando só o número, porque às vezes ela não fala o estado que é. Gente, essa hora é um pouquinho demoradinha, mas eu já tô mais ágil, porque eu já fiz várias, tá? E aí quando vocês forem fazer em casa, faz com calma. Não precisa ter medo, tá? Vai devagar que vocês conseguem. Ontem uma moça, que eu não lembro o nome, entrou em contato comigo e me perguntou se poderia tá fazendo tudo no seu. Pode também, tá, gente? Lembrando que essa é a quarta live que eu estou dando dicas pra você utilizar esse projeto. Então se você assistir desde a primeira, tem muita dica interessante pra você que comprou o projeto, tá desenvolvendo as técnicas que eu explico. Embora o projeto esteja bem detalhado, às vezes a gente fica com dúvida, né? É natural. E aí, nessas aulas eu acho que dá pra tá tirando bastante dúvida. Pra que se você quiser que eu foque, me foque. Tô dando uma esparramadinha, né? Aham. Gente, uma dica legal é essa parte aqui que é mais fininha, a gente tá fazendo com um boleador. Eu vou até pegar o meu agora e vou tá preenchendo esse iniciozinho com um boleador. Vou deixar aqui. Esse boleador eu uso pra pintar olhinho de boneca. Ele me dá mais firmeza. Demora um pouquinho mais, mas me dá firmeza. Vou preencher aqui, se o Maurício quiser mostrar. A Mara de Castro tá perguntando quantas de mão de tinta você dá, Maurício. Eu dou duas, tá? Eu espero secar essa primeira e depois eu dou outra. Se não ficar falhado, aí eu só venho preenchendo aonde ficou a falha. Carla Souza tá perguntando qual tecido você usou no corpo. É algodão cru escovado, Carla, da Fernando Maluí. Mas você pode tá usando outro tipo de algodão, tá? Tem gente que usa percal. Aí você pode tá usando outro tipo de algodão. Não tá legal ainda. A Rose Pérez tá perguntando se os moldes vão em tamanho normais. Sim, tamanho natural, Rose. Tamanho natural. Todos os meus projetos, gente, é tamanho natural, tá? E aqui nada impede você também de ampliar ou diminuir o tamanho dessa boneca. Aí vai lá no Xero que você pede pra pessoa diminuir. Ou ampliar. Ah, tô pedindo pra mostrar essa que tá com franja reta que tá do seu lado na câmera. Ah, essa aqui o cabelo é de feltro, gente. Ah, essa é a boneca gatinha, né? Ela não está terminada ainda. Mas na primeira live, conforme eu falei, do dia 26 de outubro, eu dou a dica do cabelo em feltro. Que é um cabelo já embutido. Vocês podem tá assistindo, essa live tá salva aqui na página. E lá eu monto uma boneca bruxa, pinto o cabelo de uma, ensino a costurar o cabelo da outra. E no nosso canal no YouTube tem um vídeo também da coleção Divirta-se 1. aonde eu ensino um cabelo embutido em feltro. Esse cabelo é muito legal pra fazer boneca pra criançada brincar, gente. Tá? Porque como não é colado, pode soltar na mão da criançada, não tem perigo da lã... Espichar. Eu tô fazendo só aqui o... Gente, quem tem habilidade, pode usar o pincelzinho liner, né? Aqueles pincelzinhos mais finos. E eu faço aqui do meu jeito. Eu fiz do jeito que foi melhor pra mim. Isso não quer dizer que o meu jeito seja o melhor de todos, tá? Eu vou desenvolvendo maneiras que facilitem o meu trabalho. Depois, se alguém quiser compartilhar uma dica, por favor, fique à vontade. Agora eu já... Já preenchi. É assim... Sabe o que eu noto, meninas? Quanto mais a gente faz, mais firme a mão... Vai ficando. A Maria Isabel tá perguntando se tem no Elo 7 esse projeto. Tem, já está cadastrada. É coleção Divirta-se 2, tá? Já está cadastrada. E tem vários outros projetos lá. A gente tem um projetinho por 10 reais. Projeto super bacana, tá? E os meus projetos são bem explicados. As meninas já falaram aí. Só tô tirando o excesso de tinta. Tá perguntando que tamanho que fica essa boneca Ellen Ribeiro. Mais ou menos. O Ellen... Eu já tô medindo de uma outra vez. Mais ou menos, ó... Da pontinha do cabelo. Até o finalzinho, 44 centímetros. Tá, Ellen? Mas ela é uma boneca compacta. Ela não é uma boneca grandalhona, não. Ela é um tamanho legal pra criançada brincar. Pra quem faz feirinha, gente, né? De artesanato. Esses bazares agora, de Natal. Que vão bombar no mês de dezembro. É uma peça muito bacana. E eu não... Nenhuma das meninas que me mandou foto falou se fazia bazar ou não. Mas eu acredito que pra quem vai levar coisas diferentes pra vender é uma boa. Você levar a bolsa, levar a boneca pra vender o kit já. Eu acho que é uma ideia bacana pra quem mora em cidade turística também, né? A criançada fez isso aqui e ficou louco. Vai pedir pra mãe... Essa aqui que eu estou terminando é da minha filha, da Helena. Ela tá pulando aqui, gente. Porque ela vive brigando comigo. Eu faço coisas pra todo mundo e não faço pra ela. A Ellen tá perguntando de novo qual o valor que você sugere pra venda. O Ellen, ó... A Patrícia Lima também. Depende muito pra qual é o seu público. Mas eu acho que vale no mínimo 150 reais. No mínimo o kit da boneca com a bolsa. Aqui na loja a gente colocou o preço de 180 reais no crédito. Esse valor a gente parcela em até 3 vezes no cartão. Se for pagamento à vista a gente dá um desconto, tá? E depende do tecido também que você vai usar. Muito embora eu vivo falando isso pra minhas alunas. Gente, artesanato não é só custo de material. O artesanato é o tempo, é a dedicação, é o amor que você entregou na sua peça. Eu acho que vale muito mais, tá? Já dei uma pesquisada no Nelo 7. Vi outras bonecas lá caríssimas, no mesmo estilo. Então eu acho que depende muito da realidade do seu público. Aqui pra mim, por 180, tem gente achando caro, mas tem gente comprando e encomendando. A Fátima Zick, tem como mostrar como você está fazendo a pintura? Ô Fátima, ó, eu não tô mostrando muito detalhado, mas eu vou mostrar pra você, porque conforme eu já falei, na última live que a gente fez, na primeira live que a gente fez desse projeto, tá salvo aqui na página, tem lá a pintura. A pintura é com pincel, tinta, pincel que você tem em casa, simples mesmo, pode ser o de cabinha amarelo, ou um pincel de cerda macia, pode ser feita com tinta pra tecido ou tinta acrílica fosca, tá? Ou acrílica brilhante, também pode. Agora eu vou pegar um pincel um pouco maior pra andar um pouco mais rápido, tá? Aí eu esparramo bem, depois que seca, eu dou uma segunda de mão, tá? Se o Maurício quiser aproximar aqui, ó, eu fiz uma marcação com a caneta fantasminha, pode ser com lápis 6B, eu até prefiro lápis 6B, mas hoje a minha mão não tá muito legal pra riscar, ó, gente. Aí depois eu vou preenchendo, tá? Onde eu vejo que ficou manchado, eu repasso o pincel, ó. Só que eu não gosto de deixar muito excesso de tinta, senão ele demora pra secar. Muito embora esteja bem quente aqui hoje, eu acho que vai secar mais rápido. Ó. Legal, obrigado. Agora eu vou rapidinho. Eu acho que fica super legal, eu particularmente tô adorando fazer boneca com o cabelinho pintado, acho que fica um resultado super bacana. Mais o cabelinho de feltro também embutido. Nessa primeira live, gente, do dia 26, eu ensino as duas técnicas. E eu também tenho lá no meu canal do YouTube, o lançamento do coleção Divirta-se 1, onde eu ensino uma técnica de cabelo embutido. Com o feltro. Gente, recebi foto da Cassilene de Pinda. Cassi, um beijo, não sei se você tá aí online. A Cassilene fez as bonecas, fez as bolsas, mas ela colocou cabelo de lã. Então, assim, fiquem à vontade pra criar e desenvolver em cima dos projetos, tá, gente? A minha sugestão é a pintura, que eu acho que é rápido. Você pode fazer todos os corpinhos e depois vir só desenhando e pintando. Ou você pode fazer tudo já embutido, que na hora que vai na máquina já sai com o cabelinho pronto. Depois é só vestir a bonequinha também. Eu acho que das técnicas, a do feltro é a mais rápida, né? Porque aí você vai demorar só pra cortar o feltro, deixar ele no jeito. E depois a boneca, na hora que enche, já sai pronto. Já sai com o cabelinho pronto. Depois pode ser feita uma correção com uma caneta pra tecido também. Tá? Eu uso a Micron. Tô finalizando aqui. Já vou mostrar pra vocês. Só um detalhezinho aqui, ó. Legal. Vou terminar a chuchinha aqui. No projeto, gente, eu acho que eu dou umas... Eu dou cinco opções de franjinha. Ou pra riscar no feltro, ou pra... Riscar aqui com lápis e pintar. Tá? Agora eu vou pedir aqui pros meus ajudantes pegar um suporte. Nancy, tá aí, Nancy? Quero te mostrar o suporte. Pra mim, travou aqui. Tá legal. O que você precisa? A Helena foi pegar um suporte, gente. Obrigada, Helena. Obrigada. Nancy, você tinha me pedido pra te mostrar o suporte. O suporte é esse aqui. Eu não sei aonde vende, eu sei que é em São Paulo, na região da 25 de Março. Porque quem compra pra mim é uma amiga, tá? Eu posso ver com ela direitinho e depois eu passo pra você. Eu gosto de, depois que eu pinto, ó. Eu coloco ela aqui em pezinho. Aperto aqui no suporte e deixo secando, ó. Tá? Vou deixar ela secando aqui. Gente, agora a gente vai pra roupinha. Eu preciso de um pedacinho de papel pra limpar a mão. Vamos lá, gente. O que vocês estão achando? Suzana Rosa. É de pano, Suzana? É de pano? É de pano, sim, senhorita. Gente, olha. Pra quem tá chegando agora, eu tô fazendo essa boneca aqui na íntegra. Já acabei de pintar o cabelinho. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Acabei de pintar o cabelo. Tá? Agora nós vamos fazer esse vestidinho. No projeto tem todos os moldes e as orientações, as medidas. Essa boneca acompanha ela, essa bolsa aqui, ó. Tá dando pra ver? Pera aí. Essa bolsa. E a ideia é colocar a boneca dentro da bolsa. E pra completar o charme, a bonequinha tem uma bolsinha também. Tá? Então vamos partir pro nosso vestidinho? Bom, vamos lá. Tudo aqui. Gente, conforme eu falei no começo da aula, a primeira boneca eu fiz com esse tecido lindo digital de ovelhinha. Mas o meu tecido de ovelhinha também acabou. Então o que que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer ele num tecido tipo A, tá? E vou colocar o detalhe, os detalhes no tecidinho de ovelhinha. Eu vou começar aqui com a calçolinha. Como eu tô puxando pro amarelo, eu fiz o sapato amarelo, eu vou fazer a calçola da boneca no amarelo. Tô usando um tricolinho 100% algodão. Tá? Gente, todos os moldes que estão lá no projeto, eles vão com todas as orientações. Se vocês lerem com calma, e é uma dica que eu sempre dou pras minhas alunas, não ter aquela preguicinha que todo mundo tem, que inclusive eu tenho, tá gente? Não tô chamando ninguém de preguiçosa, pelo amor de Deus. Eu tô falando que às vezes a gente opta pelo mais fácil, né? Então a gente quer já sair cortando o molde, já sair fazendo. Dá uma lida no projeto, leia as páginas, marca ali com o grifatexto, aquilo que você tem de dúvida, grifa, releia várias vezes, leia o molde, porque o molde tem as informações, ó. Esse molde aqui é o molde da calçola. Essa calçola é a calçola da boneca joaninha e da boneca ovelha. Aqui é o entrepernas, aqui é o cavalo, aqui é a cintura, aqui é a dobra do tecido. Então se você lê, se orienta, o risco que você tem de errar é muito menor, tá? Então eu vou riscar aqui, ó. Maurício quer mostrar? Por favor. Mas viu, gente? Então quando eu falei na live da semana passada, gente, vamos ler o projeto, são 38 páginas, não, vocês são muito preguiçosas, não foi com a intenção de ofender, nem chamar ninguém de preguiçosa, tá, gente? A intenção foi pura e simplesmente ilustrar pra vocês que se a gente lê tudo, se a gente olha todas as informações, a gente corre o risco de errar menos, tá? E o meu projeto é muito detalhado, tem muita informação, então leia. A primeira dica que eu dou, leia o projeto todo, transfira os moldes para a cartolina ou para o acetato, deixa a sua matriz, não sai cortando o projeto, tá? Então aqui, ó, dobra do tecido, cavalo, cintura e entrepernas. Então não tem como errar. Esse molde, por exemplo, não tô pedindo pra deixar margem, então quer dizer que ele já tem a margem. Olha, outra dica, eu vou dobrar, ó, e vou dobrar de novo. Quando eu cortar, vai sair tudo, as duas partes da calça que eu preciso. A Maria Isabel, tá falando que travou dela toda hora, explica pra ela que aqui tá tudo normal. Maria Isabel, deixa eu te falar, querida. Aqui pra nós está normal, e pra outras colegas também está normal. O que acontece? Às vezes a sua internet tá lenta e o seu sinal deve ter caído, a velocidade. Aí acontece isso, trava mesmo. Mas depois, a aula tá salva aqui na página, gente. Quem não conseguiu acompanhar tudo, volta e vem assistir aqui, porque aí você pode também pular, passar pra etapa que você quer assistir, tá? Mas o sinal da internet influencia demais. Ó. Gente, ó, calçola tá aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer a bainha, primeira coisa, nós vamos fazer a bainha, ó, cortei no risco, não deixei margem, eu vou fazer a bainha. Subentende-se que a bainha não é na cintura. Então, eu vou vincar, eu gosto de vincar no ferro, mas aqui eu vou vincar na mão, eu vou, eu dobro duas vezes, tá, gente? Pra ficar bem acabadinho. Se quem quiser, pode pôr uma rendinha, pode pôr um bordado inglês, tá? Se quiser. Nesse caso aqui, eu não vou pôr, tá? Eu já vinquei duas vezes, ó, eu fiz os vincos, mais ou menos, do mesmo tamanho, e vou pra marca. Deixa eu só ajustar minha mesa aqui, pra eu conseguir fazer o que eu preciso. Eu vou pra marca e já mostro pra vocês. Primeira etapa, então, é vincar e fazer a bainha. Quem quiser, pode estar colocando um pontinho decorativo ou pregando uma rendinha. Já fiz aqui, agora eu vou fazer a outra. E aí Vamos lá. Vou passar uma outra costura aqui. Eu rebati a bainha, gente, com duas costuras, tá? Essa coleção de vitas, gente, a ideia é que a criançada possa tirar a roupinha da boneca, trocar, tá? Colocar outra mudinha de roupa. E assim, todos os vestidinhos que estão ali na pochila, eles servem em todas as bonecas. Tá? Então, você pode estar mudando as cores, fazendo do seu jeito. Agora, gente, eu vou estar colocando direito com direito, ó. Direito com direito com direito. Eu vou costurar essa parte aqui. Eu vou riscar com a caneta só pra vocês verem, ó. Essa parte é o cavalo, ó. Tô fazendo uma espontilhada aqui, que é pra vocês entenderem. Eu vou costurar essa parte e eu vou costurar essa parte. A Maria Isabel tá perguntando se esse projeto vem com a bolsa. Vem com as cinco bolsas e as cinco variações de boneca. São cinco bolsas porque são cinco bonecas. Mas, na verdade, são dois modelos de bolsa que você usa pra cinco bonecas. Cada boneca eu coloquei um detalhe nas bolsas. No finalzinho eu vou estar mostrando uma por uma pra vocês de novo, tá, gente? Mônica Nunes, que tá encantada com as bonecas. E mandou um abraço, ela do México. Um beijo, Mônica. Um beijo. Silmara, Rodrigo, está perguntando se a gente vai salvar essa aula. Ô, Silmara, todas as nossas lives estão salvas na nossa página aqui no Face. Curta a nossa página, pede pra você... Além de curtir, siga, né, pra você poder acompanhar. Tá tudo salvo aqui no Face e também tá no canal no YouTube. A gente já subiu essas aulas pro YouTube. Tem lá, desde o dia 26 de outubro, a primeira aula relacionada a esse projeto. Hoje nós estamos finalizando, tá, gente? Esse projeto. Semana que vem a gente inicia um novo... Um novo projeto. E assim, olha... Nós estamos com quantas mil curtidas na página, Maurício? 14 mil e poucas curtidas, né? A hora que a gente alcançar 16 mil curtidas, Eu vou fazer uma live com molde free pra todo mundo, tá? Então, alcancei 16 mil curtidas, a gente faz uma live com molde. Vamos compartilhar. Vamos compartilhar. Chamar as amigas pra assistir. E olha, gente, os nossos projetos... É... A gente vende, a gente vende. Esse é o nosso trabalho. Só que eu tenho colocado com preço bem acessível Pra que todas vocês possam estar fazendo. Uma boneca que você vende, você já pagou o seu projeto. A Gislene Travares tá perguntando se a gente vende o projeto. Sim, Gislene, a gente vende. A gente tava acabando de falar aqui. A Cláudia tá perguntando quanto custa. Ô, Cláudia, esse projeto hoje tá saindo no custo de 50 reais. Pode ser enviado por e-mail ou por correio. Por correio, você tem o custo da carta registrada, do PAC, né? E por e-mail a gente envia pra você. Você pode estar fazendo por depósito ou pela loja virtual. Tá? A nossa lojinha lá no Helo 7. Gente, ó. O que que eu fiz? Eu costurei aqui, ó. Tá? Costurei aqui. Que é o cavalo. Cortei a rebarba com a tesoura de picote. Agora eu faço isso aqui, ó. Eu viro. Eu vou encontrar aqui, ó. E vou costurar aqui. Vou passar a caneta pra vocês entenderem, ó. Ó. A Sintonia da Arte. Sintonia da Arte. Sintonia da Arte. Márcia Veronese tá fazendo a boneca e tá assistindo. Que bom! Que bom, Márcia. Que bom. Depois você manda foto pra gente. Nós vamos fazer uma pastinha lá com as fotos dessa coleção, tá? A Isabel Caieira, Caieiro, tá perguntando se ela quer saber o preço em euro. Deixa ela mandar o inbox pra nós. Ô Isabel, manda uma mensagem privada pra gente, por favor, que a gente passa pra você. Tá bom? Você pode tá comprando pela nossa loja no Elo 7. Não? Pode tá vendo lá na loja do Elo 7. E a gente envia por e-mail pra você. Essa por Paypal. Você pode pedir pelo Paypal. Gente, costurei aqui o Entre Pernas, ó. Já vou cortar a rebarca pra já deixar limpinho, ó. Depois eu vou passar lá pra tirar a marcação da caneta, ó. Tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma virada aqui na cintura, gente. Mas antes de fazer isso, eu gosto de cortar aqui com a tesoura de picote. Deixo bem ajustadinho aqui, ó. Eu vou fazer uma virada só, que é pra passar um elástico. A gente vai fazer um passante pra entrar um elástico. Porque como é uma peça pra criançada brincar, o elástico facilita elas atirarem e colocarem na boneca, tá? Eu vou passar a costura e já mostro pra você. A Marilda tá pedindo que quando você for fazer o coraçãozinho da bochecha, pra mostrar bem de pertinho. Ah, tá. Faço sim, Marilda. Todas as minhas bonecas têm coração na bochecha, tá, gente? Eu adoro. Não fui eu que inventei. É uma tendência. As bonecas country, né? O pessoal usa esse coração e eu acho que dá um charme. Então, em todas as minhas bonecas, eu coloco esse coraçãozinho. Pequena ou grande, pode ser Papai Noel, Mamãe Noel, vovô, vovó, menino ou menina, palhaço. Tudo tem coraçãozinho. Agora eu vou costurar e já mostro pra vocês. Já vou passar o... O lasquinho. Gente, olha. Lá no meu vestido da boneca original, eu não coloquei rendinha, eu não coloquei fita pompom, eu não coloquei cianinha, eu não coloquei nada. Mas vocês podem estar colocando, tá? Esse aqui eu vou estar fazendo uma graça, porque aquele tecido já era muito lindo. E eu queria focar no tecido que era de ovelha. Mas hoje eu vou estar colocando aqui. Então, por que que eu vou estar até colocando hoje? Pra vocês verem que não precisa fazer exatamente igual o meu. Você pode estar fazendo do seu jeito, pode estar colocando o seu detalhe na peça. Maria Isabel Nobre, ela tá dizendo assim, que se comprar o projeto das bonecas no L7, podemos depois comprar o projeto das bolsas? Ô, Maria Isabel, acho que você não entendeu. No mesmo projeto que vem as bonecas, vem a bolsa. É que lá eu só posso colocar uma foto, eu não consigo colocar a foto de tudo. Só cinco. Lá tá a foto das cinco bonecas, mas a bolsa vem junto no projeto. Aqui no... você pode estar perguntando pra quem tiver online aí... Projeto da bolsa, não a bolsa. Não, você não tá entendendo. Ela quer saber cadê as bolsas. Ah, sim, sim, sim. Gente, desculpa, tá? É que o marido, às vezes, ele viaja também. Maria Isabel, deixa eu entender. Se compramos o projeto das bonecas no L7, podemos depois comprar o projeto das bolsas? Não, ô, Maria Isabel, ó. Veja bem, o Maurício também se confundiu. Ele tá aqui comigo há cinco semanas e ele se confundiu. Gente, no mesmo projeto que vem a boneca, as cinco bonecas, vem as cinco bolsas. É tudo um projeto só. Tá? É tudo um projeto só. Tá lá no L7, tá? A foto das cinco bonecas, mas isso não quer dizer que as bolsas não venham junto. É que a capa do projeto são as cinco bonecas. É... vamos pro vestido, tá, gente? O que que eu fiz? Vamos lá. Nós vamos primeiro fazer o peitinho do vestido, ó. Se você quiser mostrar aqui, Mauro, fica mais fácil. Gente, é muita informação, né? A gente se confunde, é natural que a gente se confunda. Mas o Maurício agora, até ele se confundiu. Ó, o que que eu fiz? Eu não vou fazer no tecido de ovelha. Eu vou fazer no tecido de poá azul. Porque a bolsa vai ser de poá azul e vai combinar com o meu tecido de ovelha. Então, eu coloquei as costas lá no... no seu projeto tem as costas do vestido, tem a frente do vestido. Eu risquei, conforme vocês podem tá vendo aí, ó. Tá? Tô tirando pra vocês verem, eu acho que dá pra ver. Ó, eu risquei. Eu vou costurar daqui, vou subir, vou costurar até aqui. A parte da cintura, tanto nas costas, quanto na frente, eu vou deixar aberta. Vou costurar, vou cortar e já vou mostrar pra vocês. Se tiver dúvida, podem ir perguntando enquanto eu costuro e eu respondo. Gente, quem quiser ir perguntando, pode ir perguntando. A Maria Zanel tá perguntando o seguinte, e se ela quiser as bolsas? Separadas? Não tem, o projeto é tudo junto, é tudo uma coisa só. A Isabel Cristina Machado tá perguntando se ela pode usar o tricoline também. Esse tecido é tricoline, que eu tô usando pra fazer o vestido, pra fazer as bolsas. Só o do corpo, que é o algodão pro escovado. Eu nunca fiz corpinho de boneco usando tricoline, gente, mas eu acho que vale a pena tentar, né? A Silmara Rodrigues não pegou o início e tá perguntando se é Tilda Toy. Não, esse projeto foi inspirado na Tilda Toy, a cabecinha, mas a Tilda Toy tem uma costura. É que eu acho linda a Tilda Toy, mas eu queria fazer algo meu. Como eu acho lindo esses cabelinhos das Tilda Toy, eu desenvolvi esse projeto. Aí eu fiz esses cabelinhos pintado e também fiz o cabelinho com feltro, mas é completamente diferente da Tilda Toy. Tá, gente? De mais, qual a outra dúvida? Vamos lá, gente, pode perguntar, tá? Eu vou mostrando pra vocês aí. Mais alguma dúvida, Manaus? A Maria Suetlander pergunta qual o valor do projeto. Gente, o projeto custa 50 reais. No projeto vem 5 bonecas, cada boneca tem uma bolsinha na mão e 5 bolsas pra você colocar a boneca dentro da bolsa. Tá? Você pode tá comprando conosco em box ou pode tá comprando na lojinha do Elo 7. Gente, ó... Marcinha Rampazo, mandando um oi, boa noite. Oi, Marcinha, tudo bem? Boa noite, amiga. Seja bem-vinda. Gente, olha, eu risquei, costurei, tá? Ó, agora eu vou cortar pra vocês entenderem. Essa parte primeira que eu vou passar a tesoura aqui, Maurício, quer pegar? Essa parte aqui eu não costuro, porque eu vou desvirar por aqui, tá? Se você tem uma outra maneira de fazer, gente, pode tá fazendo. Essa é a maneira que eu me adequei a fazer esse vestidinho, tá? Mas você pode tá fazendo do seu jeito. Eu vou aqui, ó, eu vou cortar aqui, ó, na cintura. Tô cortando com a tesoura de picotar, porque depois na hora de desvirar fica mais fácil. A Fabiana tá perguntando se nesse projeto vem a explicação de como fazer o cabelo em feltro também. Sim, Fabiana. Além do projeto explicar, eu tenho uma live que foi feita no dia 26 do 10. Essa live está salva aqui na nossa página. Só entrar em vídeos. Entra lá nos vídeos que tem salvos. É a live da bruxinha. Eu ensino como que faz o cabelo embutido em feltro e como fazer o cabelo pintado. Inclusive, essa aula tá bem detalhada o corpo da boneca, tá, gente? Eu ensinei a bruxinha inteirinha lá, pra vocês verem, tá? Ó, gente, desvirei. Vou desvirar de novo. Depois, se passar a ferro, fica até melhor, tá, gente? Eu vou desvirar tudo e vou posicionar aqui em cima da base, pra vocês verem como que é a montagem desse vestido, tá? Esse vestidinho não tem manga, ele é cavadinho, tá, gente? Mas poderia ter uma manga também. Aí vocês podem tá pegando a manga de outra roupinha do projeto, porque são cinco bonecas, cinco roupinhas bem parecidas, mas, assim, cada uma com uma medida de babado. Tem dois modelinhos de calçolinha, né? Três modelinhos de vestidinho, com duas mangas diferentes, um sem manga. Então, assim, dá pra variar bastante, dá pra criar outras coisas também em cima. Mais alguma dúvida, gente? Vamos perguntando, tô aqui. A Marcinha não passa perguntando duplo e colocou a interrogação. Sim, é duplo, ó. Coloquei as costas, é duplo, foi riscada, coloquei direito com direito do tecido, ó. Direito com direito, risquei, costurei e cortei. A mesma coisa eu fiz nas costinhas, ó. Tá aqui, ó. Tá, gente? Ó, essas são as costas, tá? É pra o vestido ficar com o avesso bonitinho e ficar reforçado na hora da gente bater o botão. Obrigado, Ellen. Muito obrigado, viu? A opinião de vocês é muito importante pra nós. Embora a gente nunca agrade sempre a todos, mas, assim, a gente caminha pra ser cada vez melhor, né? Principalmente como ser humano. Estamos nessa vida aqui de passagem, né? Então, ó, Maurício, vamos focar aqui? Então, gente, ó, esse é o molde das costas, eu coloquei no tecido, coloquei meu tecido direito com direito, risquei uma vez, risquei a outra vez, costurei no risco, cortei deixando uma margenzinha de meio centímetro com a tesoura de picotar, desvirei. Agora eu vou montar o peitinho do meu vestido, ó, eu vou encaixar aqui, vou encaixar aqui e vou passar uma costura no ombro primeiro, tá, gente? Primeiro no ombro. Vamos lá. Aqui, ó, vou colocar o filete só pra elas entenderem. Vamos lá. Alguma dúvida? Que bom, que bom, que bom. Seja sempre bem-vinda, tá? Os nossos encontros, às vezes, são nas que, é... Às vezes, na quinta. Ontem não deu pra gente fazer, então a gente agendou pra hoje, pra ficar mais tranquilo, pra fazer uma coisa legal pra vocês. Tá? Passei, gente, ó. Ó, coloquei aqui. Passei uma costura aqui. Ó. Passei uma costurinha aqui. Ó. Tá vendo? Vai ficar assim. Agora eu vou fechar a lateral, gente. Como não tem manga, se tivesse uma manga, a hora de eu pregar a manga era agora. Esse vestido não tem manga, então eu vou só fechar aqui a minha lateral, tá bom? A Fátima Pinheiro tá dizendo que é maravilhosa a sua aula, que quando você puder pra mostrar os sapatos. Você chegou agora, Fátima? A gente acabou de... A gente ensinou o sapato lá no comecinho da aula, mas no finalzinho eu dou uma pincelada, tá? No comecinho da aula a gente já mostrou o sapatinho. Essa live vai ficar gravada aqui na página, gente. Então, quem tá chegando agora e perdeu algum detalhe, com calma, depois você pode estar assistindo que eu tô ensinando direitinho. Volto a dizer, na live do dia 26 do 10, eu ensino cabelo embutido em feltro, eu ensino a técnica do sapatinho embutido e sapatinho pintado. E hoje eu ensinei aqui pras meninas o sapatinho pra vestir na boneca, tá, gente? Seu Mara Rodrigues tá pedindo pra perguntar se tem alguma técnica pra costura da cabeça. Ó, eu uso o ponto invisível, que também tá lá na live do dia 26. E hoje, na hora que eu fiz a costura do... da chuquinha da boneca, eu ensinei bem direitinho o ponto invisível. A Amandinha Lousada tá aí ainda? Amanda, deu pra entender? A Giovana Vaz Padilha tá perguntando como encontra na Lossete. Ô, Giovana, na nossa página, se você for lá na linha do tempo da página, hoje mesmo a gente publicou, tem o link lá pelo set, você pode entrar. Mas depois eu coloco pra você, é, inbox, tá? Eu vou tá tentando responder. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente, inbox, eu já coloco pra você... Amanda Lousada respondeu, tá aí. Amanda, deu pra pegar o ponto invisível? É treino também, tá, gente? Tá respondendo que deu pra entender certinho. Deu, né? Então, gente, olha, a Amanda me pediu no comecinho da aula pra explicar o ponto invisível melhor, né? Que ela tinha dúvida. Então, do meu jeitinho lá, eu... Eu tentei explicar pra ela e eu acho que foi bem legal. O Maurício pegou bem de pertinho. Então, quem não assistiu esse pedaço, chegou agora, entra lá que vocês vão tá achando. Gente, ó, eu vou agora tá fazendo o babado do vestido. Lá no projeto tem o molde, tem a medida, tá? A saia da boneca é medida, não é molde. Eu vou tá usando tecido de ovelhinha. O que que eu vou fazer nesse tecido agora? Eu vou simplesmente fazer uma bainha aqui na parte de baixo, tá? Eu vou passar um pontinho de zigue-zague, tá? Já tamo finalizando, tá, gente? A boneca já tá praticamente pronta. O vestido agora só falta esse babadinho e a saia. E aí a gente já finaliza a bonequinha. Tá? Vamos lá. A bainha, gente, que eu tô fazendo é de mais ou menos meio centímetro. Tô usando pontos de zigue-zague. Vamos lá. Tô usando pontos de zigue-zague. Tô usando pontos de zigue-zague. E aí? Gente, no caso, quem for usar esse tecidinho de ovelha, ele tem posição, tá? Então, tomar muito cuidado na hora de pregar o babado ou fazer o vestido com ele, para que as ovelhinhas não fiquem de ponta cabeça, prestar atenção no escretário. Roger Analu, você poderia vender na sua loja esse suporte?